E aí E aí Como a onça Paga que agita Ela está Ela está Ela está Eu Ah A A A A Eles Eles Em Eles Eles De Isso E aí Eu vou fazer uma história social, mas não vai trazer alguma coisa, a minha roupa vai ser um fogo fortalecido... Como você veio, a festa? Se experimentar com você... Não vá, vájala... você me matou... você me ganou? É isso aí! Tudo bem? Nós vamos dar um desastre, desce que elas estão chegando. Aqui é o quê? É ali? Ah! Nossa, ela vai fazer! Arraga! Obrigada! Tomei, não é? Mas vamos fazer um bem, podemos fazer um bem? O que é isso? E aí 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 É assim que é muito bom. Você está muito a vida? O que você está indo? Você está indo a vida! O que é isso? Não era um Nelson, vem a vida. O que é isso? Você ainda não é um Nelson? Eu não sou muito a vida. Você está num йutando, então... Tá tudo em que eu estou indo. É um Nelson que eu estou a fazer. E aí, é um Nelson que eu estou a fazer. Eu não estou a fazer. O que é isso? 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 O que é isso?